Alô família, vou cá, vou junto Eu vou criar dança de uma canção Unidos, eu vou, naquilo tudo Eu só abri, só abri, só abri Blanca, des, o cartão, o poder Eu só abri, só abri, só abri, só abri Eu não sei o que eu vou jogar na minha Detação Eu só abri, só abri, só abri Eu sou abri, só abri, só abri Eu não sei se eu não quero esperar Uou Peraí, mano, eu sou abri Não posso ir na beira do cordão, assim Alô família, eu não sei o que você Imponência! 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 Com boa! Com boa! Com boa! Vem o que você fez aqui junto! Fechadão! 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 Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Faz a flecha como essa! Vem! Se chuta! Lá, vem, vai! Põe a vaga! Vem! Vamos fazer o sábado do Próximo! Vamos fazer o sábado do Próximo! Eu sou o sábado do Próximo! Vai, vai! Vem! Vem! Amém. 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 Amém.